Vamos ver, tá tudo bem? Vamos copar laranja pera e o direto do pronto. É direto na roça, um pacote é três. Coisa o pacote por cinco reais. Vamos aproveitar aqui na caminhonete. Estamos passando pra descarregar a caminhonete. É um pedaço de prudente que a peruvia cortou. Isso aqui tudo era fácil, magueirão de boi. Ficou um ano comendo arroz, pegando da roça pra cá. E aqui era um velho oeste mesmo. Aqui noites seria bala cruzada, que nem estrela. Ele era um homem branco, alto. Acho que ele virava um bisone. Brudeirinho, sacou brudeirinho. Lá na noite tinha aqueles cultos, aquelas coisas. A gente foi plantando, balada, lá na noite, sábado, domingo. Era muito gostoso. Ali tinha uma mina. Era uma água limpa, não era água limpa. E depois eles passaram a avenida, agora tá aqui, ele não é que tá foda. A robovia ali era sincéria. Era sincéria. Pegou uma cabeça de defunto, enfiou na cerca, e agora vai me passar lá. Esse aqui é um rebuco. E quem realmente gosta de samba. Veja, mas como eu andei de trem pra São Paulo, você já faz dois dias pra chegar em São Paulo. O próprio Conselho Cutelar achava que o patrão tinha muito mais estrutura do que os projetos da prefeitura. Faz um pouco. Desde quatro anos a gente mora aqui na Vila Brasil e a gente sempre teve esse canto aqui com depósito de luxo. Você fazia mão, você vai virar o Brasil, e a gente fala, vixi. A Zona Leste virou Cracolinha. Atraída a gente tá em todo lugar. Não tinha esses, não tinha. Não, esses negócios de cabelo de vila. Não, isso aí. Vila França aqui. Não tem vila ruim. É só você saber morar lá. Nada é maluco, não é maluco. Não 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 é maluco, não é maluco.